Música Bom dia, povo bonito da cara bonita, hein? É nada, tô imitando o guri do Toda Glória? É nada, rapaziada, tamo aqui no Ceasa, daquele jeitão lá Cheguei aqui agora e dá um ligue só, tô de cara com quem? Bobzão dos guri do Terceira Silva, hein? Não, aí, hoje tô com sorte, não é por nada não Sempre tive vontade de conhecer esse caminhão Já conheci o Ategão ano passado Caminhãozão top, rapaziada, cê é louco, os caras só tem nave Os guri que tem bom gosto e rouba senão do Tal do Sul É eles, hein? Dá um ligue só, que bobzão, rapaziada Olha isso, brancão, hein? Eu me amarro Pra mim, bob, tem que ser assim, não, mentira Eu também gosto, porque é todo branco Mas esse aqui, ó, dá uma cara de bruto pro caminhão Fala aí, rapaziada Dá um ligue, que top É isso aí, ó Tá na anteninha o caminhão Acho que escrito Juliana É Juliana? Acho que é Juliana, né? É isso aí, ó Caminhão do Terceira Silva Aí o caminhãozão é brabo, rapaziada Não tem o que fazer, hein? Dá um ligue só Na frente com a rodinha preta Tem que ter, né? É os guri Não tem o que fazer Dá um ligue só Tá faltando uma ali, mas é isso aí É só colocar Olha isso, que coisa linda, rapaziada Ó Do GNN, que fala, né? Aqui no Diretom Cê tá doido, hein? É isso aí, ó Caminhão que rouba senão no Brasil É isso aí Então bora que bora Deixa seu like aí Porque isso aí merece Vamos ver se é sério Esse caminhão aqui merece seu like Olha isso Que coisa linda As alumínio atrás Brilhando, rapaziada Olha isso Cê é louco, hein? Pretinho também chorando Não tem o que fazer Carrão top é esse Tá o do Bob Ó Aí eu acho Massa aí do valor, hein? Tem que ter assim mesmo Só faltou os mareamentos, hein? Ó Pô, juro de Deus É lindo Com certeza Galera que acelera Olha que carguinho bonito, rapaziada Cê é doido, hein? O Diretom também Chama Olha Eu acho massa Não tem o que fazer Plaquinha pra cima Estilo jovem Tem que ter É isso aí, ó Aqui o baúzão Cê é louco? Eu acho muito lindo Esse... Essa louca deles Adesiva aqui dos iso Adesiva Escondida Mas, gente Só meio que tá Meio que rasgado ali Mais Dá pra nós ver É, os guris, né? Não tem o que fazer Os guris da noite Fala Os guris que acelera É eles, hein? Cê é louco Esse cara é foda Parabéns pelo caminhãozão Que é top, hein? Um dia não chega aí Vai demorar um pouquinho Talvez Mas não chega Isso aqui é top demais, rapaziada Olha isso Ah, não, né? Quem é fascinado por caminhão Se não gostar disso aqui Não gosta de caminhão, não Não tem o que fazer É isso aí Bora que bora Dar um rolê pelo Cê azão aí Quem sabe não tem mais nenhum Famosinho pra nós gravar É um tal de 24, 180 Olha que massa E é isso aí Parabéns pelo caminhãozão E é isso aí Bora que bora Por aí É claro que não poderia faltar Os famosinhos do Cê azão Nada mais e nada menos Do que os gaúchos Haha Chama, hein? Os guris que andam de ponta Olha que massa Gaúcho Galera da batata Tal do Damião E olha isso aqui Primeira classe Do Cê agésp Haha É a nada, hein? Aí eu acho massa Bora esperar passar aqui Caminhãozinho E dar um lindo som, rapaziada Opa, tem mais um Obrigado É isso aí, ó E olha isso Nas alumínio Carretinha dois eixo Ha-ha Tem que respeitar Os guris Carregadinhos de batata Olha No grau Caminhão do guris Olha que Da hora, rapaziada Olha em cima O suguinho Cê é louco Alô, saudade Da minha escaninha Ainda te busco de volta Pra quem não sabe Minha escaninha foi vendida A escaninha que eu sempre andava Na caçamba Lembra? É Fazer o quê? Vou ter que comprar outra Rapaziada Agora eu tô em dúvida Qual que vocês preferem? Assim Ou Ela é cinza E do lado Detalho preto Ou ela é inteira cinza Que eu tô em dúvida Eu acho Que eu prefiro Qual? Aqui Aqui preto E aqui cinza Acho que fica massa Também Cê é louco Ó O guris tirou A Número de som Mas pra quem não sabe É uma 450 Ou é pra C Se não tá Mexida Ha-ha É isso aí Caramba Não sabia Essa não tem a luz Em cima Aqui eu gravei Um tempo atrás Em Imbiuna Pra quem não sabe Eu sou uma gaúcho Em Imbiuna Tá bom É o tal do Edinho Guria gente boa E a dela Tinha em cima E no meio Só não me engano Olha isso aí Não deixa de ser linda Porque não tem em cima Que a minha também não tem Mas é a tal dos sonhos Um dia Eu te busco E deixa você assim Desse jeitinho Tá bom Pode anotar aí Se não for você Eu compro uma igual É isso aí Olha isso que sonho Rapaziada Cê é louco Olha Tudo cramadinho Olha que da hora Esse Essa capa Pro tanque Isso é louco hein Aí sim Não tem que fazer Camãozinho top Rapaziada Ali ó Tem uma bicudinha Original de tudo Olha só Nas alumínio Brilhando Rapaziada É isso É só isso que eu falo É sobre isso Tá bom É isso aí Rapaziadinha Bora que bora Entrar no meio Da batata Da cebola Que é o que liga Fechou E é isso aí ó Estamos aqui No finzinho Do Ceasa É nada Aqui encontrei Um bobzão Dos guris Estilo jovel Já viu jovel E rapaziada Guria do GBN Unidade Unidade não Eu quero ver Quem sabe Que unidade O que que é Esse adesivo Azul Se alguém souber Deixa aí nos comentários E caso vocês não souberem Eu vou dar a minha opinião Que eu acho que é O verde É de amigos O azul É protocolo E o Vermelho É a tal da unidade Fechou Pra quem não sabia É isso aí Tem três tipos de adesivos Do GBN E é isso aí O significado Fechou O bobzão O bobzão está aqui No estilo Carregadinha Na amarração Aí eu me amarro Cê é louco Cê é louco Me amarro Ó Ó Entendeu Entendeu Um tal de 2480 Ó Também é 2480 Aí sim Aí os guris gostam Cê é louco É o tal do sonho Rapaziada Não tem que fazer Dá um like só Amarraçãozinha Olha Não tem que fazer Olha o lameirão do guri É nada É o tal do Carminai É isso aí Carminai É ali Carminai Não é Não é Tão ruim isso aí Olha É Carminati Carminati É isso aí Eu sou um cara Que não sei ler Lameirão Rapaziada Olha a galera Que acelera Quer vir Deus está entre nós Deus está Entre nós É a frase do GBN clássica Né É isso aí Bora que vocês olhem Aqui tem diretão É Não tem diretão Tem que botar um diretão Meu jovem Para ficar no estilo Jovem Mais do que já tem Cê é louco Mas é isso aí E aqui na frente Opa Frazinha aqui Livrai-me de todo mal Amém É isso aí Livrai-nos De todo mal Olha a rapaziada Dá para ver Que é de jovem Já Só por aqui Olha isso Cê é louco Tem uma escaninha Bora esperar Para ele não morrer Atropelado É nada Bora ver aqui Agora dá para ir Rapaziada Do céu Olha isso Vai dizer Que não é Um sonho Essa escaninha Os guris Tem bom gosto Não tem o que fazer É isso aí Galera da caixaria Do goiano Glória a Deus Olha que massa É nada É isso aí Caramba Que linda Rapaziada Nunca tinha visto Ela inteira Assim Tramada Que da hora Aí eu vou Tem bom gosto Parabéns pelo carrão Bora olhar de novo Porque se você não olhar Rapaziada Você morre Aqui é assim Aqui é assim Você está bem de boa Aqui Quando você olha Para trás É um carro Agora não aconteceu isso Mas é assim Diretão Então tem que tomar cuidado Olha aí que massa Cê é louco Que escaninha Rapaziada Nas alumínio Chama Olha isso Que coisa linda Rapaziada É nada Que levantou Lá no gaguinho Olha só É ICFH Rapaziada Que top Cê é louco Aqui é assim Se você mostra o carro Você não grava nada Você está doido É nada Olha que nave Rapaziada Cê é louco Olha aí Cheguei na parte Que vocês mais gostam De ver Que é as bicudinhas Ou estou errado Estamos aqui já Com uma de levezinho Simplesinha Sem nada De diferente Só essa cor Linda Maravilhosa Esse verde Cê é louco Rapaziada Que tom de verde Linda Olha isso E para completar Ela é alumínio Nossa Que sonho Essa bicudinha Aqui eu já vi Umas dez vezes Ela assim Nessa cor E mesmo assim Ficou de cara É muito linda Rapaziada E olha isso Guria do GBN A nada A tal do Felipe E aqui né Ai ai Nem digo nada Desumilde Aqui a frasezinha Fulano falou de você Fulano É meu fã Conheço muitos Por aí hein Tal do 1620 Mas dá um liga Nesse verde Rapaziada Isso aqui eu acho linda Tem que ter Essa coisinha assim Vai ficar bonitinho A única coisa Eu acho massa Com fica top Também Mas eu acho que Sem também Fica legal Sem a Como que é o nome Emblema Que fala Isso aí Emblema Mas também Fica top Eu teria Com e sem Entendeu Sabe a questão assim Ah quero andar sem hoje É isso Entendeu Mas é top Rapaziada Olha isso Nos leds ali embaixo Dá um liga só Guria passou pretinha agora Então o caminhão tá brilhando Passou pretinha até no step Ai será que é Star do verdureiro De origem Você é louco Dá um liga só Olha essa alumínio Você é louco Bora ver lameirão O que que é Ó Diferente dos iguais Verdão Minha opinião só Peraí que eu já falo pra vocês Minha opinião Só ir na sombra ali Porque tá calor hein Ó Nos mariamenta Filaquinha Jurandir Deve ser o pai O vovô dele Não sei Mas é isso aí ó Caminhãozão dos sonhos hein Olha aí ó Lameirão A única coisa que na minha opinião Tanto que ele é mais top O fundo dele preto E a letra branca Mas né Gosto é gosto Como já falou o lameirão Diferente dos iguais Isso aí ó Isso é louco É um top hein No diretão Isso aqui canta rapaziada Olha isso Chama hein Um tancão inox Um coratinho também Hum Olha Isso é louco Que bruto hein Ó Não é disputa É bom gosto Será que é bom gosto mesmo? Será que o guri tem bom gosto? Olha que lindo rapaziada Na frente preta Isso é louco hein É isso aí Não tem que fazer O Felipe tem bom gosto Não adianta E ali ó Tem outro caminhão do Felipe Haha É o guri tem dois caminhões É nada Caminhãozão azul do Felipe Isso aqui é truque hein Outra toquinha Isso aqui é truquezão Isso é louco Outra nave rapaziada Haha E os dois no brilho hein Tem que ser assim Se for pra ter Vamos ter pra cuidar E é isso Os cara Tem cara que tem um caminhão E não cuida Que é dois pra quê? Se você é doido É pra andar assim ó No grau caminhão hein Ó Seja comentário E não comentarista É Vou ter que ser o comentário Que até agora eu tô sendo Só o comentarista Mas faz parte L1620 Olha isso rapaziada Cê é louco Não Legal Que eu tava aqui ó Né Há três horas Pra tirar uma foto Enquanto eu tô gravando Né Eu sou triste Então relevem aí Essas bugadas Que eu dou tá Que eu tô tirando foto Em vez de gravar Olha isso Azulzão hein Não Tem que ter Pra mim Vintão Tem que ser azul Isso aí é um dos meus Dos meus projetinhos hein Quem sabe um dia não sai Olha isso Esse aqui tá com o bigodinho Cá frente do Atron Né Esse aqui é do Atron Que fala Minha opinião É Minha opinião é sincera Se vocês querem Vocês querem Se vocês gostam Que eu fale mal dos outros Tem que ser o bigodinho De vinte É do Atron Fica no Atron Entendeu Pra mim essas coisas De misturar aí Não fica legal não Né Mas o gosto é gosto E o caminhão do Felipe É isso aí Fechou? Mas não deixa de ser lindo não Tudo no alumínio brilhando Ó Também é outra Parezinha Do fulano Bora ver Atrás aqui tem A escaninha do meu patrão Ah Tá o do Ronaldo É isso aí É isso aí A escaninha top Rapaziada Ó Lameirão Comando Full acessórios E é isso aí Ó Célula Ok Ó Desenco chave Você tá doida Lanterninha Quase Não dá pra ver Caramba Olha isso Olha isso Rapaziada Será Olha Ela é pequenininha Mesmo A chegatava Escondida Caraca Sabe quando é doida E é isso aí Ó Tudo Polidinho Lavadinho Aí dá gosto Ó Que top Rapaziada Inteira assim No cromado No alumínio Você é doida Aí é o tal Do Sonho Bora ver aqui do lado Olha isso As caixarias É nada Olha Você tá doida Doido Diretão Tem que ter né Bora ver a frase Ao olhos do pai Perfeito também Tá vendo Vindo um bobizão já E aqui é assim Rapaziada É você piscar Você se esfrear Olha aí Que top É o dos sonhos Aqui ó Tá os guris Não tem o que fazer Os guris do barulho Olha aí que massa Outro bobizão aqui Opa Bora ver aqui a frase dele Nos malhamento Ó Escondidinho Escondidinho Clube da insônia Essa geração de mídia Nunca vai Viver a origem Realmente Isso aqui ó Gostei Vou até tirar uma fotinha Rapaziada Falou tudo Essa geração aqui De mimimi Os guris só gostam De alturinha alta Roda de alumínio Vai se lascar Mas é isso aí Quem gosta gosta E nós é um deles Graças a Deus Olha isso rapaziada A Tegã Que tá tocando som Lameirão Helena Olha que chave Meu Brasil hein Que sonho Ó O sobrenatural Substitui Ó Circunstâncias Difíceis Com certeza hein Ó a plaquinha dele Clube da insônia E água Por origem Conquist Conquistência Ó Aí é Tal do estilo de óleo Puro hein Rapaziada Cê é louco Bora ver a frente Desse apegão Que massa Vinte e quatro Vinte e cinco Meu Brasil hein Cê é louco Apega é um canão lindo Hein rapaziada Olha isso Vermelhão então Não tenho que fazer É isso aí Minha frase Que tá ficando chata Que eu vi né Não tenho que fazer Chega né Fala isso rapaz Vamos lá de frase É nada Isso aqui também Eu tô em nada É nada É nada É nada É um sobrou na sua cara Rapaz Ó Matregão passando Ó Que cheque Tá vendo Quase que eu vou Em mim pé Aqui tem uma ventona Toma Bora esperar pra me passar Aí ó Aqui tem um bob Que bob é esse? Um tal de vinte e quatro Duzentos e cinquenta É Esse aqui É o bob Aham Toma Aqui tem uma bicudinha Olha que chave Sonzão tocando É os guris né Toma Rapaziada Bora sacar Chega Aham Aô Bozininha tocando No fundo Dá um ligo só Aqui nos guris Bora ver aqui Na frente Ó Esse caninha Que louco hein É o tal do sonho 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 Esse caninha Carregada Olha Tal de P360 Olha que linda Louco hein Vermelhona Aqui vem no Ategão Olha isso Você tá doido É a top hein Olha vela Marão Ó É isso aí ó Caninha Na anteninha Aham Tem que ter né Puxilio jovem Rodinha preta Olha que bonito Rapaziada Você é louco hein Na maçãzinha Choma Bora andar pra cá Bora andar pra cá Pra cá Tá Traté Olá eri É Que clear